O BRICS no governo Bolsonaro, ele é diminuído, ele é rebaixado, vamos dizer assim, dentro do governo Bolsonaro. O que acontece? Mesmo a gente tendo esses diferentes grupos dentro do governo Bolsonaro que olham as relações com a China de forma diferente, uns querem defender, manter o status quo e outros querem acabar com isso, no geral, eu entendo que esses dois grupos são mais americanistas. No sentido de que eles querem mais proximidade com os Estados Unidos. A diferença é que um acha que para fazer isso tem que ter relações excludentes com a China e aí rebaixar de vez a China na política externa brasileira, e outros entendem que é possível conciliar. Mas mesmo esses que são mais pragmáticos e que entendem a importância da China olham para o BRICS meio com o olho virado, se a gente for considerar esse conteúdo político e estratégico que foi construído anteriormente nos governos petistas. Então, mesmo esses pragmáticos, eles olham para o BRICS como um fórum, e aí eu vou usar as palavras do Mourão, o Mourão que é considerado, e pelo emprego, grande e pragmata, falou isso, o BRICS seria melhor se o Brasil não tratasse de questões de política internacional. Tem que ser um fórum meramente econômico e técnico, como se isso não fosse política também. E, assim, a ideia é que o BRICS seja uma incubadora de projetos. E aí, incubadora de projetos, isso é entre aspas, isso que ele falou, que expressa um pouco essa visão que eu estou falando desses pragmáticos. E aí, pensando o BRICS como incubadora de projetos, a gente vai para o NBD. O NBD vai ser encarado pelo governo Bolsonaro como se fosse essa parte do BRICS em que está ausente a política, em que está ausente essas questões estratégicas. A fala do Marcos Trojo, uma das coisas que me chamou a atenção, é assim, como às vezes ele desvincula o NBD do BRICS. Ele fala, então, porque o NBD vai além do BRICS, ele como se fosse assim, né, o BRICS, vamos deixar isso de lado, vamos olhar agora só aqui para o NBD. Então, de alguma forma, para fazer sentido o NBD dentro da política histórica brasileira, vamos tirar o BRICS dele, né, vamos falar só do NBD.